Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanha essa leitura maravilhosa hoje. Melhor é o bom nome do que o melhor um guento. E o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete. Porque naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos apliquem ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso. Porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa de luto. Mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção dos tolos. Pois qual o creptar dos espinhos debaixo da panela? Tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. E a peita corrompe o coração. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses no teu espírito a irar-te. Porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Não digas por que razão foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança. E mesmo de mais proveito para os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela persevera a vida de quem a possui. Então está aí mais um ensinamento de Salomão. Está aí mais um ensinamento do grande sábio Salomão para as nossas vidas. Melhor é ir à casa de luto do que ir à casa onde tem banquete. Porque na casa de luto, meu amigo, você observa a pessoa morta e você faz um análise da sua vida. E você sai dali uma pessoa mais pensativa. Uma pessoa melhor. Uma pessoa querendo fazer coisas melhores do que antes. E quando vamos à casa onde tem festas, banquete, muita música, muita alegria, você sai dali querendo praticar cada vez mais alegria, mais festa, bebedice e aquele monte de coisa. E o fim dessas coisas nós vemos nos telejornais todos os dias. O fim dessas festas normalmente é destruição. Então nós temos que aprender com Salomão. Aplicar os nossos corações à sabedoria. Melhor é a tristeza do coração do que o riso do rosto. Porque o coração triste, ele faz o rosto ficar melhor. Porque você pensa, você tira tempo, você reserva tempo para pensar na vida, para pensar nas coisas. E aí, meu amigo, você fica um ser humano melhor. Você fica uma pessoa melhor quando você deixa de certas práticas festivas, comemorações e um monte de coisas que não nos acrescentam nada. Nenhum tipo de conhecimento e nenhum tipo de coisas boas para a nossa vida. Então, meu amigo, observa bem essa palavra. Se possível, reveja esse vídeo para que você possa entender com mais clareza o que Salomão estava transmitindo para nossas vidas. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.